Opa, opa! Ei! Toma! Acabudo! Fala pessoal! Beleza! Max Alucard aqui E seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay Oh papai! Mais um videozinho aqui maroto gostoso, sensual de Final Fantasy 15, esta maravilha esta belezura e nós estamos aqui pessoal, chegamos estamos quase na capital imperial infelizmente nosso regalha chegou ali todo arrebentado todo arregaçado vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente consegue algum itemzinho, já vi um daqui uma moeda do oráculo e vamos continuar aqui o nosso game play vamos continuar aqui a nossa jogatina marota não esquece hein, já deixa logo aquele like aí no começo do vídeo que é pra você depois não esquecer hein, quando sair quando mudar né, pro próximo vídeo aí do nosso canal fica aí pô vamos dar uma olhadinha lá do lado de cá não dá pra ir não vamos ver aqui vamos ver aqui opa mais um cheiro eita mano vamos passar vazado logo aqui olha só aaaah você ta de brincadeira é justamente agora que eu não tenho quem você seguirá dificuldade normal ou fácil pô, vou atrás peraí não vou atrás vou com o Nocte prosseguir com o Nocte claro, claro, claro o capítulo 13 versículo 2 está disponível agora para jogar escolha o Gládio quando estiver em um alojamento ah, beleza o efeito caramba opa ah, fala sério você está sozinho e eu vou lutar com o que? desgrama ah, eu... não sei porque eu tenho que ir ao Nocte eu tenho que ir ao Nocte o Nocte eu tenho que ir ao Nocte ah, filho da mãe eu tenho que ir ao Nocte eu tenho que ir ao Nocte não sei como eu tenho que ir Sai da frente seus demônios Caraca, tem muito capetinha, velho Ô meu Deus do céu Caraca, o bagulho tá doido aqui, hein, pessoal Meu irmão Fecha a porta, continua correndo, doido A capetada tá chegando aí Ô seu baitola, bota logo esse anel aí, meu irmão Para de gazice Beleza Agora sim, pô Anel do poder, capitão planeta Ó, que potência Ó, já viu o item lá no cantinho Eita, vem, vem Seu capetinha Com tiros no anel dos Lucy Estão três poderosos feitiços arcana Ó, o primeiro deles é morte Que drena a força vital de um oponente Para restaurar pontos de vida Legal Vamos lá Aham Olha, mãe, ó É, mas é meio fracote, né, velho É meio fracote, né É tão potente assim Pelo menos por enquanto, né Depois eu acredito que a gente consiga dar uma upada nele A gente consiga deixar ele mais potente Vamos passar a limpa aqui, pessoal Porque sabe como é que é, né A gente não pode deixar passar nenhum itemzinho, papai Não é por aqui Esse cenário aqui Tá me lembrando um cenário que eu joguei no Tomb Raiden Definition Edit Opa Eita, ferro Lá vem, hein Vambora Libera Ó Pra estudo de longe Caramba, aí E dá bastante Dá bastante Super LX Isso é muito bom Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos ficar de olho aqui nesse mapa E vamos ver se a gente consegue Peraí que foi daqui que eu vim Mas tem um canto que eu não olhei É isso mesmo E aí, seu demônio Toma, seu capetinho É, mano Até que nesses fracotinhos aqui, né Tá, tá, tá Tá de boa Tá tranquilo Quero ver quando vier um bichão grande, né Esse juventude Tá, tá de buenas Olha uma chave aqui, ó Beleza Encontre interruptores para ativar portas e elevadores para prosseguir para a fortaleza Mão, quanto tu para, hein De Zegnautus 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 Onde o cristal está sendo mantido Ok, ok Ok, ratinho Vamos ver isso aqui Não temos mais nada aqui Partiu, que ninguém viu Mas vamos olhar aqui primeiro Ó, liberou essa porta aqui Gerador B Vamos ver aqui Gerador B também Peraí, vamos ver Bora, filho Corre Vamos ver se abriu aquela ali Mas eu acho que foi dessa ali que a gente veio Não Não Procura aqui Não, doido Beleza Meteu uma lanterninha ali no terninho, né Vamos lá Show de bola Tranquilo Cadê, ó Já vi um itenzinho ali no cantinho, hein Já vi um itenzinho ali Mas vamos, vamos Antes da gente ir com sede ao pote Vamos dar uma olhada no que mais temos aqui Bom, biotônico Fontoura Pá Vamos ver Caramba, tanto de máquinas De, sei lá Mais um Calma, calma Que eu Eu já vou apertar aquele botão ali Só tô antes Revistando tudo Porque depois se aperta aquele botão O bagulho fica doido A gente pega Sai voado daqui Deixa alguma coisa pra trás Pronto, revistei tudo Simbora Ativou o elevador Elevador tá onde? Ó, o fio tá pra lá, hein Cadê? Dá uma olhadinha aqui Aham, deve ser aqui, ó Esse é o demônio Pô, foca no cara lá, véi É, meu irmão Tô achando que tá facinho demais Foca lá no cara, novice Não quero ficar vendo essa sua cara, não Facinho, facinho Aí pronto Aí pronto, aí depois Não, daqui a pouco Chega o grandão Olha aqui o mapa, ó Beleza Aí, ó Abriu essa daqui Que é pra cumprir a missão E agora abriu essa daqui, ó Que vai nos dar acesso A um alojamento No alojamento, pessoal É onde a gente consegue, ó Salve manualmente em dormitórios Encontrados por toda a Grália E a fortaleza de Zegnout Zegnout Ah, ó E aí, tem missão aqui também, tá Não, muda a rota, não Prossegui com o novice, sim Ó, tem radinho pra gente escutar as últimas notícias Aqui tem, né, pra gente descansar Vai dar 1.0 E cadê a missão, caralho? Mudar a rota? Não, quero verificar Verific... Que dificuldade Mudar a rota? Não, 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 não Caramba Não, mano Que droga Eu tô querendo verificar a missão Ou talvez a missão é justamente Mudar a rota Será que... Vamos lá, então Vamos dar uma olhada lá no Gládio Atributos e equipamentos não são transferidos do jogo principal Ok Ah, não Não vou fazer isso, não, meu irmão Depois Quando a gente finalizar Aí eu pego e faço os... As paradinhas de sucesso extra Digamos assim Vambora Vamos pra cá Apesar de ser que aqui não é a missão principal Não é o caminho principal Mas vamos aqui pra gente ter, né Provavelmente aqui deve dar pra coletar algum itemzinho Deve ter alguma coisinha aqui Ó Um feitiço de arcana Alter Bane hordas inteiras de inimigo para o vazio Utilizando todos os PM Que é R1 mais triângulo Ximano Vai ter aparecido agora Epa, peraí Peraí, peraí, seus doidos Toma, eita Caraca, velho Poderoso, hein, mano Poderoso, hein Muito poderoso Só que você sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que eu tô indo com muita sede ao pote Porque eu acho que o caminho aqui Esse vai ser o caminho pra eu seguir depois Deixa eu ir lá logo no principal lá, velho Deixa eu ir lá logo lá Que eu acho que eu tô, é Apressando as coisas E se eu não me engano Esse é o segundo caminho que eu sigo Ó Pra cá Depois pra cá Sai, 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 sai Perfeito Mas E é Novidade, novidade O que a gente faz? Revista Pulei, pulei, pulei Opa, aí, ó Viu? Aqui é só pra eu operar aqui uns bagulho, meu irmão Tá pensando o que? Até parece que o Noct faz ideia Do que ele tá fazendo ali Uhum E aí Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente puxar aqui Não tem Podia ter um itemzinho, né Ô, caceta Mira pra lá, Noct Eu não quero ver sua cara, não Eu quero ver o bicho lá Vai, se você se aproxima de mim Desgrama Vambora Viu só? Eu tava lá É... Indo pro outro lado Um feitiço arcano Lume Contra-ataca com uma explosão de luz sagrada Durante esquivas Muito eficaz contra inimigos que atacam a curta distância Lança o feitiço logo antes de receber um ataque para causar ainda mais dano Quadrado Então tá bom Então tá bom Então tá bom Só quero ver como é que eu vou testar isso Peraí que o caminho é nesse aqui Não, mano Os brau O caminho é aqui, ó Vamos lá Aqui é o dormitório Nós já olhamos aí dentro Aqui é que é o caminho principal Olha aqui Nós não chegamos a explorar todo Toda a área Ô desgrama Meu Deus do céu Já que a gente Pô, entramos No meio aqui Do E ficamos Todos confusos Opa Calma lá Não vou entrar aqui ainda Porque se tem uma divisão ali O que isso significa? Com certeza vai ter uma paradinha de sucesso Opa De novo Opa Elixir ou eu aqui não peguei Aquela hora que eu vim aqui Agora eu vou aqui Com certeza vai ter um bichão Vai Certo isso Opa Peça de prata, hein Desvalorizada Meu irmão Se é prata É valorizada Rapaz Isso aqui é uma churrasqueira É uma churrasqueira Isso aqui, velho Por que que tem uma churrasqueira aqui? Eu, hein Os caras Os funcionários Ficam fazendo um churrasquinho É, aqui parece que não tem nada não Vamos pegar essa belezinha aqui O sensor a laser Estou achando que isso está quieto demais, hein Mega fênix Estou com a impressão que isso está quieto demais Vamos lá Vamos lá Parada é aqui, meu irmão Parada é aqui, hein Oh, escurinho Lasca de ferro Isso está quieto demais Estou com a impressão O que é que tem uma churrasqueira É Ó Super elixir Que magavilha Ó A porta se fechou E eu não consigo voltar por ela Vocês já estão Ah, o elevador é esse cara aqui Moeda rara Beleza Acho que acabou de ir Acho que pronto Agora vamos lá Vamos seguir o elevador Para onde é que a gente vai Grameira Nossa É, mano Esse anel é foda, né, velho Boa Toma Beleza Bom Como ele naturalmente com esse anel vai tomar porrada mesmo Aí eles já fizeram essa parada aí do quadradinho Só pra dar um tchan mesmo Vamos lá Que a gente precisa Tomar cuidado Um safado aí Ah, o que é que eu estou com o anel aqui, meu chapa Pensando o que? Hum Anelzinho do poder, pá Isso aqui é igual o anel do Senhor dos Anéis My precious Ih, não tem não, hein, doido O que é isso? Esconder? Ah, sai fora, meu irmão Sou macho, rapaz E não tem essa de esconder não Tá doido? Esconder Artefato de cromo aí, ó Coisa boa, papai Olha aí, bicho Olha o safadão ali Machadeiros errantes Patrulham uma rota delimitada Ah Tô nem aí Esconder esses dois machadeiros errantes Permite que você evite conflitos Meu irmão, sai fora Nox não pode operar portas Tô nem aí Seus machadeiros de merda Tá pensando o que, meu irmão? Que eu vou ficar correndo É ruim, hein, parceiro Fica correndo Sou macho, rapaz Vou assentar a porrada Em cada um que aparecer Pode vir, seu machadeiro Errante Seu bosta Opa Vagabundo Caraca, velho Sério, não entendi por que aconteceu isso não Porque quis me dar susto Que eu, hein Tá bom Deixa eu ir lá que eu deixei um Um lugarzinho sem completar Tomara que tem mais algum machado Que eu vou errar ele de porrada É isso que eu vou fazer, ô pilantra Vou ficar me escondendo, rapaz Pode vir, ô monstrão Livro antigo Ó, se liga ali no ritual Por que que tem... Opa Mecanismo Dimitri Que beleza Hum, que beleza Hum, que beleza Vamos lá Pô, quase que eu deixo passar Esta belezinha Papai Que isso Que isso Ah Besteira Esconderijo Sou sinistro Meu irmão Tá pensando o que Não tem essa de ficar me escondendo não Cadê, cadê, cadê o safado Ah não Só abriu aqui a porta Achei que era Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Aqui é um alojamento Pra eu dar uma relaxada Pá Renovar os espíritos Opa Aí eu mudar a rota Tá vendo Por isso Vou mudar nada por enquanto não Só vou vir aqui Vou vir aqui pra dar uma olhada Pra ver se não tem nada pra eu dar Opa Olha aí, tá vendo Ô maravilha Cartão de segurança Que macabrilha Que belezura Papai Opa Ih, vagabundo Opa Você não vai me ganhar não Você é doido Ó, ó Vem, vem Ih Sou rosto Virou Poeira, meu irmão Tá bom Rapaz, eu tô pensando aqui Não sei porque que vem tão pouco bicho desse Deveria vir um monte, meu irmão Eu não vi um monte Eu quero um monte Opa Tô achando que aqui é Ó Tá se encaixando Qual é, meu irmão? Pensou no quê? Passa, passa esse cartão aí Venha, venha Eita Eita Tem um negócio meio sinistro aqui Aqui Tá fechado Aqui Fechado Só ali que tá aberto Pô, nocte O cara meio que tá guiando você Pro caminho que ele quer Né, meu velho Isso é perigoso Isso é muito perigoso Vamos lá Opa Opa Que que é isso aí que nós temos no chão Ó Um cara aqui no chão morto aqui, hein Ou me esperando pra me atacar pelas costas Pô, mano, cadê a ação, velho? Cadê o fight? Opa, opa Ei Vagabudo Sai se o demônio Toca Calma Calma Que não era o prompto, meu irmão Não era Por que que não era o prompto? Porque senão ele teria me esperado Lógico Ó Eu sei que não é ele Ó E outra coisa O prompto sozinho Não ia matar esse monte de bicho, não Fracote do jeito que ele é Tá bom Aí Deixa eu ver isso aqui Até parece O prompto sozinho Com aquela camerazinha Meia boca dele Ok Ele ia ficar tirando foto Cegando os inimigos Enfiando o dedo no rabo deles Tá bom Isso tá com cheiro de armadilha, meu parça Relógio destruído Só coletando os ingredientes, digamos assim O papai Toma seu bosta Nem vai perceber quando morreu Viu Opa Caraca Sai, sai Calma Relaxa Papai Vai explodir Vai explodir Doido Maluco Vem, meu irmão Pode vir Pode vir Tá pensando o que? Tá bom Tô de boaça Tô de boaça Tô de boaça Vamos reto aqui Isso bicho Só quero O negócio não me pega Não me pega de surpresa O que temos aqui O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Nível de autorização Boa Que merda é essa? O que é isso? Um caixa eletrônico? Autorização de segurança do cartão Elevada ao nível Doido 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 Beleza Papai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Deixa eu ver aqui Vamos completei lá Agora é aqui mesmo Vamos nessa Olha lá Ah Ah Isso não é o prômpito não É ele me enganando Me enganando Tá bom É Bom Esse Esse pilantra Acha que me engana Mas eu sei que Que não é o prômpito Eu vou fazer o seguinte pessoal Vou finalizando esse episódio Por aqui No próximo episódio Nós vamos dar continuidade Ao game principal Lógico E Não vamos Por enquanto Se envolver Com a história Lá Do 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 Gladius Com a DLC do Gladius Outros outros bichinhos A gente vai fazer depois Depois que a gente finalizar A história principal A gente dá uma olhada Nos DLC Beleza Bom Agradeço de coração A quem acompanhou o vídeo Até aqui Se você ainda não for um inscrito No canal Se inscreve aí Que nós temos vídeos De segunda a sexta Se você já for um inscrito E tá aqui dando aquela moral Aquele like Aquela visu Muito obrigado Agradeço mesmo De coração Você É que dá essa Energia Pra que eu continue Grabando os vídeos Beleza Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau